Olá! Tudo bem? Beleza? Antes de início, a maravona da conferência de São Paulo. Hoje estamos na Pica Milã Acadêmicos do Tatalpé. Agora conferindo uma história que está se programando para 2019. E o projeto de live vocês vão curtir. Aonde? Fala pra mim! O que você tem, cara? O artil, moleque! Música Todo mundo pra cima! Vai! Música Já tem um tempo de agrária, só me acelerar, e eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E eu também não sou o mundo, eu também não sou o mundo. E 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 eu também não sou o mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?